ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Familiares e amigos se despedem de duas das seis vítimas de acidente aéreo aqui na capital. Desmoronamento em obra no Parque 10 deixa um trabalhador morto e outro ferido. Mulher morre vítima de afogamento durante show na Ponta Negra. Ciclistas celebram Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. Filha do presidente do Boi Caprichoso, em Parintins, fica ferida durante assalto. E ainda a família de delegado desaparecido no Rio Solimões diz que ele sofria ameaças de policiais militares de Quari. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. O caso do delegado que desapareceu no Rio Solimões na última segunda-feira durante confronto com traficantes colombianos pode ter uma reviravolta. A família afirma que Tiago Garcês era ameaçado por policiais militares de Quari. Faz três dias que o delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, desapareceu no Rio Solimões, nas proximidades de Quari. A versão de que ele pulou na água para escapar de um tiroteio com narcotraficantes colombianos já não convence mais a família. A esposa de Tiago disse que o delegado era ameaçado por um grupo de policiais militares daquele município. Teve uma situação com drogas que ele prendeu esses PMs. Me perguntaram se ele sofria ameaças. Eu sempre falei que não, porque ele nunca tinha me falado isso, apesar de ele estar sempre me mantendo informado. De repente, por uma preocupação de eu ficar assim desesperado, ele não farmou. Mas uma fonte segura de que ele sofreu uma certa retaliação sim de policiais de Quari. A denúncia da esposa se baseia na conversa do delegado com um membro da família, que pediu para não ser identificado. Essa situação que ocorreu foi numa prisão que ele fez nos traficantes que estavam passando com droga. E nisso ocorreu um fato, lá em Codajás, os policiais estavam lá querendo levar o traficante e as drogas para a cidade, só que estava na jurisdição do Tiago, sendo que ele me reportou que os policiais afrontaram ele, ficaram cercando ele na praça da cidade, na frente da cidade lá. O Jornal em Tempo teve acesso a um áudio. Nele, um tenente da PM, que trabalhou com o Garcês em Quari, conversa com o piloto que guiava a lancha quando o delegado desapareceu depois do confronto com os narcotraficantes. Na conversa, o homem afirmou que os dois militares e um policial civil deixaram o delegado para trás. Eu só quero saber uma coisa, por que não voltaram para pegar o Garcês? Aí é outra história. Aí tem que pedir para os policiais, tem que colher depoimento dos policiais. E eles botaram a arma na minha cabeça, o investigador lá de Codajás. O militar é o tenente Heron de Aranha, amigo pessoal de Garcês. Por causa da revelação, a Diretoria de Justiça e Disciplina da corporação abriu um inquérito para apurar a atitude do tenente que deve chegar aqui na capital na segunda-feira para prestar esclarecimentos. Ele merece ser achado, entendeu? Ele merece. Ele é uma pessoa que ele é digno, entendeu? Ele merece. Então eu peço apoio de todos, de todo mundo que puder procurar ele, por favor. Até do pessoal ribeirinho, todo mundo poder procurar ele, porque ele merece isso. Hoje, mais 14 policiais especializados em busca e resgate foram para Coari. A missão deles é encontrar o delegado Tiago Garcês. Dois cães farejadores também devem ajudar nos trabalhos. Estamos levando o material do delegado, onde ele tem o odor dele nesse material. E se for necessário colocar os cães para procurar, eles vão encontrar. Sem contar que um dos cães é de busca de pessoas perdidas em área de selva e a celia é de cadáver. Então nós vamos usar todas essas duas modalidades de faro para tentar resolver isso aí, dando apoio à polícia. O novo grupo é formado por soldados do Corpo de Bombeiros e policiais militares do COI e do Canil. Uma perita da Polícia Civil também foi enviada. Ela deve manusear um drone para ajudar nas buscas aéreas. Além do reforço de mais policiais, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas está oferecendo uma recompensa em dinheiro para quem passar informações precisas do sumiço do delegado. O valor não foi divulgado. E o sindicato dos delegados da Polícia Civil do Amazonas também está oferecendo 5 mil reais para quem passar informações que leve ao paradeiro do delegado Tiago Garcês. Muito suspeita essa história, né? E em Parintins, a polícia procura dois homens que assaltaram a esposa do presidente do Boi Bumbá caprichoso durante a ação dos criminosos. A filha do casal foi ferida no rosto. A jovem Bruna Cristina Pimentel, esposa do presidente do Boi Bumbá caprichoso, Babato Pinambá, retornava para casa na noite de ontem, quando no final da rua Paraíba, no bairro Itaunaú, Zona Oeste, foi derrubada da moto por dois homens. Na queda, ela e a filha de um ano e onze meses sofreram escoriações pelo corpo. A criança foi atingida no rosto e os médicos suspeitos de uma fratura no nariz. A polícia já tem pista dos dois homens que assaltaram a esposa do presidente do Boi Bumbá caprichoso, Babato Pinambá, a jovem Cristina Pimentel. Os investigadores estão nas ruas levantando outras informações relacionadas à ação criminosa de ontem à noite. O delegado Bruno Fraga acredita que até amanhã a polícia poderá prender os acusados. Agora há pouco, a polícia divulgou as fotos de dois suspeitos, conhecidos como Patrick e Fofura, ambos de alta perigulosidade. Babato Pinambá falou sobre o estado de saúde da filha. Um acidente grave, como bateu a cabeça dela e nós estamos tentando ver o que a gente sabe, mais ou menos, que fraturou o narizinho dela. E a gente vai bater uma tomografia para ver se tem algo mais perigoso. E hoje, no dia de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Amazonas, os ciclistas resolveram fazer uma homenagem de um jeito diferente. A concentração foi no Parque dos Bilhares. Seu Antônio colocou a imagem da santa na garupa da bicicleta. Desde que me entendi como gente, há 63 anos, tinha já um ano, mamãe dizia, Nossa Senhora da Conceição vai te proteger. Então eu tenho como devoção a Nossa Senhora da Conceição. Logo, eles saíram por algumas das principais ruas da cidade. Aproximadamente 50 ciclistas participaram da procissão. Essa foi uma forma que eles encontraram de homenagear Nossa Senhora da Conceição, sem deixar de fazer o que gostam. O destino foi a Catedral Metropolitana de Manaus. Pedalando é como se ela estivesse pedalando conosco. É como se nossas bicicletas tivessem sempre um selinho a mais. E olha, até padre participou da pedalada. Em solidariedade aos desafios que eles enfrentam no dia a dia, no trânsito, o desrespeito no trânsito que eles enfrentam. E é uma possibilidade também de criar uma tradição entre eles, valorizando essa ciclovia como uma procissão também de vida. Esta foi a primeira ciclo-procissão, que além de homenagear a santa, deixou uma mensagem. Pedir a você, motorista, que quando passar por um grupo de ciclistas na rua, respeita uma vida que está lá em cima daquela bicicleta. Até um pai, uma mãe, uma filha, entendeu? São pessoas que já passaram o dia trabalhando e que usam a bicicleta à noite para desestressar. E agora à tarde é realizada uma procissão no centro da capital. Quem acompanha e traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Marcela, nós falamos aqui do centro de Manaus, onde acontece uma procissão em homenagem à Nossa Senhora Imaculada Conceição, o Padre Charles, que está aqui com a gente também. Padre, vários festejos foram comemorados em homenagem à santa. Exatamente. Então, hoje é um dia muito fertil para a nossa querida Rorticesi. É a festa da Nossa Padroeira, é a festa da Imaculada Conceição de Maria, toda de Deus. Ela que nasceu para ser santa, a mãe do nosso Salvador. E estamos aqui em festa, vibrando, festejando e celebrando a nossa fé em Jesus Cristo. Mais de 80 mil pessoas estão na procissão aqui no centro de Manaus. Começou na 7 de setembro e vai terminar com uma missa campal na Eduardo Ribeiro. Marcela, são com essas imagens que a gente volta para o estúdio do Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. Em instantes, trabalhador morre soterrado em obra no Parque 10. E ainda, velórios de duas das seis vítimas do acidente aéreo são marcados por comoção e homenagens. Daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto